Você tem aqui no violão seis pontos que vão fazer você tocar qualquer música no tom maior e no tom menor. Você está aqui em sol maior. Aí você tem o segundo ponto que é aqui, terceiro ponto que é aqui, quarto ponto que é aqui, quinto ponto que é aqui, sexto ponto que é aqui e acabou. Vou exemplificar para você partindo do tom de sol maior. Mas depois você vai entender que você pode estar fazendo isso em qualquer tom, respeitando as mesmas proporções. Estou fazendo aqui, você vai acompanhando aí na tela, no gráfico, onde você vê aqui. Estou partindo dessa nota aqui, que é a nota sol. Depois eu pulo mais uma casa, venho aqui para o lá. Eu pulo mais uma casa, venho aqui para o si. Então guarda aqui comigo, você está na sexta corda. Agora, você tem aqui, ó, sol, lá, si. Vou chamar esses pontos de uma outra forma. Um, dois, três. Se eu falar sol, lá, si, realmente é o nome dessas notas, tá? Porque eu estou no tom de sol maior. Mas se eu falar um, dois, três, é o primeiro, segundo grau e o terceiro grau. Porque quando eu for fazer isso em outra tonalidade, vai ser a mesma coisa. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Tá? O primeiro grau é sempre o ponto de partida. Aqui no caso, estou partindo daqui do meia três, que é a sexta corda presa na terceira casa. Sol maior, sol maior. Então grava comigo já esses três pontos. Já estou abrindo o ouro para você. Seis pontos que você vai usar para tocar qualquer coisa, qualquer música. Seis movimentos para você tocar qualquer música, maior ou menor. Então você já tem aqui o primeiro ponto, que é o primeiro grau. Segundo ponto, que é o segundo grau. Terceiro ponto, tá aqui, tudo na sexta corda. Aí você vem para a quinta corda. Mesma coisa, ó, nos mesmos lugares, só que na quinta corda. Estava na sexta. Agora estou aqui, ó, na quinta corda. Você vai fazer a mesma coisa. Aqui você tem o quarto grau. Quarto ponto. Quinto ponto. Sexto ponto. Você tem o quarto movimento. O quinto movimento. E o sexto movimento. Falando o nome das notas aqui, em sol maior, eu tenho o dó, ré, mi. Você já tem aí os seis pontos matadores para você tocar qualquer música. Os seis movimentos que você precisa fazer para tocar qualquer música. Agora eu vou esmiuçar, vou detalhar no passo a passo como que você vai aplicar isso. cada um deles de um jeito bem fácil para você já sair daqui, já sabendo fazer. E outra coisa, você já ouviu falar em campo harmônico? Já, mas de uma forma complicada? Exatamente. Isso aqui eu estou te dando uma aula bem simplificada de campo harmônico, que eu particularmente gosto de chamar de família. Quando você fala campo harmônico, fica aquele negócio, uau, campo harmônico. Quando você fala família, soa comum para você, porque você tem uma família aí. A família que tem os elementos, a família que tem pessoas, a família que tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Aqui na prática, que você já sabe onde são esses pontos. Falando em graus do campo harmônico, da família musical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai tocar tudo de um jeito fácil para você tocar aí já no próximo churrasco, no próximo evento ou na sua próxima reunião. Sexta corda, maior, menor, 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 sexta corda. No caso do sol maior, sol maior. Agora vem o segundo grau que é o menor. Lá menor, terceiro grau, menor. Se menor, gravou bem. Está aí na tela, bem grande para você ver. Primeiro grau, maior. Segundo grau, menor. Terceiro grau, menor. Maior, menor, menor. É o que você vai fazer na sexta corda. Agora vamos para as notas que estão aqui na quinta corda. Aqui é o dó. Aí depois eu vou ter o ré. E o mi. Como que vai ficar aqui? Vai ficar maior, maior, menor. De novo eu e você. Maior, maior, menor. O 4, 5, 6 é maior, maior, menor. Maior, maior, menor. Fala comigo. Maior, maior, menor. Na quinta corda você tem o quê? Maior, maior, menor. Que vai ficar assim, ó. Maior, 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 menor. E menor. Maior, maior, menor. Aí também dá um monte de músicas. Agora vamos combinar tudo isso. Você já sabe que na sexta corda você tem três pontos. Na sexta corda você vai fazer três movimentos. Que é o movimento do primeiro acorde. É o tom da música maior. Começa aqui. Sempre pelo tom de referência. Maior. E você tem menor, menor. Já repeti isso 500 vezes atrás. Mas é que eu quero que você guarde na sua poderosa cabeça. E depois você já sabe que você tem aqui na quinta corda como referência. Você tem o maior, maior, menor. Então eu vou dar o exemplo aqui de várias músicas pra você. Músicas que você conhece, com certeza. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Opa, essa eu conheço. Vou fazer o pararararararará. E você vai colocar o nome. Opa, reconheci. No metal. O tom, você já sabe que eu estou na tonalidade de sol maior. Vou estar usando aqui o 1. Vou estar usando o 2. Vou estar usando o 3. Vou estar usando o 4. O 5. E o 6. Só esses movimentos aqui. São apenas seis movimentos pra você tocar todas as músicas que você gosta. Mais de dois milhões de músicas você vai tocar. Sabe que música é essa? Eu fiz questão de fazer o pararam para você despertar a sua percepção musical. E essa agora que eu vou usar mais gravos aqui. Eu usei esse movimento e eu usei esse movimento aqui. Partindo da quinta corda. Então, ó. Fiz o 1 e o 5. Olha que lindo. Ó, fui pro outro movimento aqui, ó Quinto grau, partindo da quinta corda aqui Ó ela aqui, ó Fui pro quarto grau, olha aqui Saí daqui e vim pra cá Quinto grau Ó, vim aqui pro sexto grau Que no caso é o Mi menor Vim pro segundo grau Conhece? movimento quatro, que é o quarto grau, quinto grau e sexto grau. Só isso, apenas isso. Conhece essa música? E essa? Agora eu vou dar um exemplo de músicas em tons menores para você, tá? Se você for fazer música em tom menor, guarda o seguinte, você tá vendo aí na tela, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Por que eu coloquei de sol a sol? Porque eu tô usando só referência de sol. Mas se eu quiser fazer num tom menor, o meu primeiro acorde de partida não vai ser o sol, vai ser o sexto grau. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tivesse no dom maior, eu ia contar dó, ré, mi, fá, sol, lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é o tom relativo. Sol é relativo de mi menor, mi menor é relativo de sol maior. Um tom maior terá sempre o seu relativo menor. Um tom menor terá sempre o seu relativo maior. E você vai encontrar o relativo sempre contando seis graus. Partindo do maior, seis graus acima, você vai encontrar o tom menor. Se você tiver no menor, seis graus abaixo, voltando, você vai encontrar o relativo dele maior. Ficou claro isso pra você? Então vamos dar alguns exemplos aqui, começando, no caso, no mi menor, que é o sexto grau, do sol maior. Um, dois, três, lembra disso? Quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Vou passar pra você usando esse macete, esse truque, pra que você entenda também com o colorido dos tons menores, que fica muito simples. só vou subir um dedo de cada corda. E já tô vindo aqui pro outro grau, que tá tudo dentro desses seis movimentos aqui, ó. Garçom. Opa, eu não podia falar a letra. Essa eu já te cantei o título. São seis movimentos. Simples. E você viu que você consegue fazer. Tudo é fundamento. Guarda esse fundamento dos seis movimentos, dessa forma que eu falei pra você. Eu entendo que você realmente quer aprofundar muito mais, então meu convite pra você passar aqui no primeiro comentário fixado. Tem o link do meu curso, que vai ajudar você, assim, a progredir um ano em apenas dois meses. Fui!